Música Vamos agora mostrar como foi a primeira manhã do ano de trabalhos na Câmara de Vereadores da Capital, casa renovável, novos e também velhos problemas para serem discutidos. O plenário da Câmara Municipal de Campo Grande ficou lotado na sessão inaugural de 2013. O prefeito Alcides Bernal esteve presente, apresentou os resultados dos primeiros meses de administração e relacionou a participação na sessão ao desejo de uma boa parceria com os parlamentares. Eu quero ter uma relação extrema do meio com o presidente Brasil. Neste ano a Câmara trabalha com 29 vereadores. O presidente da Casa de Leis Escolhido foi o vereador Mário César do PMBB. Ele abriu os trabalhos citando o nome de cada vereador e deixou por último e em destaque o ex-governador Zeca do PT. É uma boa para presenciar o seu futuro, os trabalhos podem dar. Ainda hoje os vereadores devem indicar todas as lideranças nas 15 bancadas representadas na Casa de Leis. Hoje também é de importante para os vereadores, não apenas pelo início dos trabalhos do ano legislativo de 2013, mas também pelo fato de o destino do prédio estar prestes a ser definido. A repórter Jaclyn Andreucci explica agora para a gente o que vai acontecer logo mais no Tribunal de Justiça. Boa tarde, Jaclyn. Boa tarde, Glaura. Boa tarde a você que acompanha o nosso telejornal. Hoje será então o julgamento da ação referente ao despejo da sede da Câmara de Vereadores de Campo Grande. Falta apenas um único voto, que é o voto do desembargador Rubens Bocet. Está marcado esse julgamento para hoje, às duas horas da tarde, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. É sobre isso que eu converso agora com o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Mário César. Como está a expectativa para esse julgamento? Boa tarde. Boa tarde. A expectativa é muito boa. Nós estamos numa situação completamente adversa, de dois votos contra a Câmara de Vereadores. Na última sessão do tribunal, essa votação diferenciou. Hoje nós estamos com um a um e o desembargador Bocet pediu vista ao processo, uma vez que ele tinha votado a favor do despejo, na concepção que essa sessão de despejo caiu por conta do desenrolar e das teses levantadas pela nossa procuradoria e pela procuradoria do município de Campo Grande. A expectativa é realmente que não haja o despejo. A expectativa é que a gente consiga transformar essa solução numa ação de desapropriação realmente, que é a ideia da Câmara de Vereadores desde 2007, e assim a gente possa resolver o problema da Câmara no sentido do bem público. E aí, a partir do momento que for positivo, então, o resultado da desapropriação, o que falta para que aconteça essa desapropriação? Só falta o ato do decreto e pagar, porque a emissão de posse que é feita, ela já é taxa, porque nós já estamos aqui desde 2000. Desde 2007, a lei de desapropriação. Em 2008, o processo administrativo para que a desapropriação pudesse acontecer. O que falta realmente é o decreto de desapropriação, desapropriar, pagar, e esse bem público passa a ser do município de Campo Grande. Presidente, existe um plano B caso, então, o resultado não seja positivo? Olha, o plano B é as vias judiciais, né? Nós já estamos no prédio, nós já temos esse entendimento, é um entendimento, inclusive, do Executivo Municipal com relação a essa situação da Câmara de Vereadores, e eu acredito, realmente, que essa ação de despejo, pela consideração do desembargador Marcos André, também de não haver ação de despejo, e sim uma possível ação de desapropriação indireta, a gente consiga resolver isso da melhor maneira possível. Tá certo, presidente, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Então, agora, é aguardar o resultado do julgamento. Laura. Obrigada, Jaco.